O Matheus Miller do canal ForFasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Minha escambada, seguinte, parece que o assunto não tem fim, né? Esse negócio da Microsoft ter comprado o GitHub deu mais pano pra manga. A gente já veio aqui, já tratou o assunto e, meu, aí começa a surgir um monte de especulação. A maior solução que todo mundo encontrou foi migrar pro GitLab, né? Então tá, então repara essa informação aqui que o Ian Pollack postou, inclusive, no LinkedIn dele, mostrou que o GitLab usa o Azure, né? Grande solução aí pra quem tá achando que tá fugindo da Microsoft, porque a Microsoft é uma inimiga, ela vai acabar com a humanidade, né? Todas as empresas são boas, menos a Microsoft, se bem que a galera do software livre acha que toda empresa é ruim, né? Então tá, além disso, o Ian Pollack conversando comigo, ele me mostrou num artigo que ele leu, acho que foi no Gizmodo, que o maior detentor das ações não é a Microsoft, as ações do GitHub, não é a Microsoft, é o próprio pessoal do GitHub. Então, assim, pra quem ficou especulando aí, falando assim que, ah, não, a Microsoft vai mudar o termo de uso e vai deter os seus códigos fonte, galera, tem que passar indo pela avó da própria galera do GitHub. Outro ponto a se tratar é que, assim, eu ouvi gente falando, né? Tipo assim, no Reddit e em outras redes sociais, a Microsoft faliu, olha ela aqui de novo, a Microsoft faliu a Nokia. Gente, a Nokia já estava falida quando a Microsoft comprou ela. Foi uma tentativa de revidar a situação, depois ela vendeu a parte dela. E teve gente ainda falando, né? Que não, ela faliu a SEGA. Então, galera, trouxe aqui uma revistinha básica, tá? Pra indicar como leitura aqui, que é da Warp Zone, e eles mostram 101 jogos dos videogames, 101 jogos do Master System, 101 jogos do Super Nintendo, 101 jogos do Nintendo 64, e teve essa aqui, que é exatamente do Dreamcast. Que eles mostram aqui o seguinte, gente, esse negócio de falar que a Microsoft falhou a SEGA na divisão de consoles. Galera, a SEGA já vinha passando por problemas com a questão do SEGA CD, passou por problemas na questão do SEGA Saturn, passou por problemas por questão do portátil dela. Tudo isso foi uma sequência de erros que ela cometeu. O Dreamcast foi uma tentativa de recuperar. A última cartada, deu certo, deu. Se não deu, sai fora. Menina, vai falar. Tanto que assim, nessa revista aqui, vocês vão ler uma história que é mais ou menos assim, como é que foi feito o Dreamcast? Iniciou dois grupos, fazendo dois protótipos. Lógico que um ia ser, na decisão, no voto, ia ser o Dreamcast, o outro ia ser engavetado. Tá, o projeto que não foi aprovado ainda processou a SEGA. Então assim, tá aqui, vou deixar o link na descrição dessa revista, quem quiser comprar, não é uma revista cara. Vale a pena conhecer essa história. Então assim, não fiquem achando que a Microsoft foi a vilã, o motivo da SEGA falir, tá bom? A vilã de toda a história. Tá longe disso, tá? Então assim, galera, antes de ficar deduzindo assuntos, pesquisem, deixem a história desenrolar, leem as matérias, o que tá acontecendo. Não fiquem só nas especulações não, tá bom? Então tá, nesse vídeo sobre o GitHub, o Hiker Linux falou do livro que ele leu, né? Que era coincidência ele ter lido o livro tal de Warren Buffett. Você foi esse livro aqui? É um livro muito da hora, tá galera? Isso aqui é um conjunto de rascunhos, que assim as pessoas iam vendo as atitudes, como é que ele agia e tal, as situações, e eles iam anotando. Essas anotações juntaram e tornou-se esse livro. É um livro muito interessante pra quem pensa no estudo sobre economia, tá bom? E finalizando o Momento Jabá, não esqueça que você tá vendo o livro de Bácula, tá bom? Que é a quarta maior ferramenta de backup do mundo. Inclusive teve um banco que agora adotou, e graças ao Bácula, o banco economizou aí alguns milhões, tá bom? Então é isso, galera. Um abraço e... Falou!